Qual que é o melhor modelo de periodização para ganhos de força em indivíduos treinados? Sou professor Alexandre Evangelista e vamos falar exatamente sobre isso nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar a notificação e deixe seu like e comentário embaixo. Bom, então imagine o seguinte. Você tem um indivíduo que é treinado, tem pelo menos 4 anos de experiência de treinamento e você quer periodizar. Hoje nós temos aí a periodização linear, a periodização linear reversa e a periodização ondulatória. Procura no meu canal que você vai ver mais vídeos que eu fiz sobre esses modelos de periodização. Inclusive tem um que eu explico muito bem esses modelos, tá legal? Mas aqui eu quero mostrar um estudo que comparou os ganhos de força em treinados usando a periodização linear, onde você tem aumento linear de carga em determinado período de tempo e ondulatório, onde você ondula o tempo inteiro com as cargas de treinamento em relação à intensidade e volume. Qual deles é melhor para ganho de força em quem já treina? Já repeti essa pergunta três vezes. Então vamos direto para o estudo. Tá aqui, eu trouxe um trabalho muito bacana, publicado no Journal of Strength and Conditioning Research. Foi publicado em 2011 e eles comparam, como eu disse, a periodização linear e ondulatória em indivíduos treinados. E comparam os resultados na força máxima e submáxima. Bom, a metodologia, 20 homens treinados, eles foram divididos em dois grupos, a periodização linear e ondulatória. Próximo slide, eu mostro como é que foi essa organização aí. Eles treinaram assim durante 12 semanas e os treinos eram feitos quatro vezes na semana de visão clássica. Treino A e B. Treino A tinha peito, tríceps e deltoide. Treino B, dorsais, bíceps e coxa. Então, basicamente, eles fazem o seguinte, olha só. Semana zero, eles fazem um teste de 1RM de oito repetições máximas, tá legal? Periodização linear, periodização ondulatória. Semana 1 a 4, semana 5 a 8, semana 9 a 12. E na semana 13 eles repetiam os testes de 1RM de oito repetições máximas. Bom, vamos lá. Basicamente, periodização linear. Semana 1 a 4, três séries de oito a dez repetições, todas as sessões. Semana 5 a 8, três séries de seis a oito repetições. Semana 9 a 12, três séries de quatro a seis repetições, todas as sessões. A periodização ondulatória variava. Três séries de oito a dez numa sessão, três séries de seis a oito em outra sessão e três séries de quatro a seis em outra sessão e depois ia repetindo. Todo dia eles iam ondulando as cargas aí durante as 12 semanas. Ao final, o que eles fizeram? Eles compararam, então, teste de força. Aqui, 1RM e 8RM no leg press e no bench press, no supinão. E aqui você tem, então, periodização linear, periodização ondulatória. Então, pré, baseline, pós, depois aí de doze semanas. Então, veja, o percentual de mudança foi de 10 a 18%. Os dois grupos aumentaram força. 10% para linear, 18% para ondulatória no leg press. Só que, quando você analisa o tamanho do efeito dessa mudança, o tamanho do efeito foi maior aqui para a periodização ondulatória. Então, resumindo, os dois ganharam, mas o tamanho do efeito foi maior para a ondulatória em relação à força de 1RM de leg press. E 8RM? Vamos dar uma olhada? 8RM pré e pós doze semanas. Percentual change aqui, 17% e 23% para linear e ondulatória, respectivamente. E, mais uma vez, o tamanho do efeito foi maior para a periodização ondulatória no leg press. Tanto para 1RM quanto para 8RM. Vamos dar uma olhada no bench press. Mesma coisa, 1RM e 8RM. Está aqui, ó. Linear e ondulatória. Segue a setinha do mouse. Pré e pós. Os percentual change aqui. E aí você tem uma vantagem, de novo, para a periodização ondulatória no que diz respeito ao supino. Pode ver aqui, né? O tamanho do efeito foi pequeno para linear e moderado para a ondulatória. No fim, os dois ganharam, mas, de novo, o tamanho do efeito foi maior para a ondulatória. E, basicamente, quando falamos em 8RMs, aí não teve diferença nenhuma. Os dois ganharam. Até em relação ao tamanho do efeito foi parecido. O que a gente pode concluir com isso? Os dois modelos de periodização são bacanas para aumentar a força em indivíduos treinados. Porém, parece que a periodização ondulatória, pela sua dinâmica de carga, ela tem mais vantagens em relação ao ganho de força do que a linear. É isso, pessoal. Então, espero que isso tenha te ajudado no seu dia a dia. Grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.